Uma mulher foi espancada até a morte dentro da própria residência na cidade de Bom Jesus. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, conhecido como Galego, né? Mais um crime bárbaro contra a mulher, mais uma coisa horrível, né? O cara bater na mulher até a morte, até matar. Já pensou uma coisa dessa? Mulher indefesa nas mãos. Cadê o cara? Não mostra a foto do cara, não? Só tem a foto da vítima. Cadê a foto do cara? Tem que mostrar que é pra sociedade ver quem é de fato que cometeu esse crime perverso e bárbaro, mais um feminicídio aqui no estado do Piauí. Danilo Eliezer traz as informações na máquina de fazer audiência. Balanço geral! Uma mulher identificada como Edna foi espancada até a morte dentro da própria residência no bairro São Pedro, na cidade de Bom Jesus, que fica no sul do Piauí. O principal suspeito é o seu companheiro, identificado inicialmente apenas pelo apelido de Galego. Ele, inclusive, morava com a vítima. De acordo com relatos de populares, o casal estava junto há poucos meses. Testemunhas afirmaram que após a agressão, Galego tentou simular que Edna havia sofrido um mau súbito na tentativa de despistar os policiais. No entanto, quando a polícia militar foi acionada e chegou até o local do crime, os sinais de violência eram visíveis. Tanto é que o homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia regional de polícia civil, onde permanece detido. Ainda hoje, ele passará por uma audiência de custódia para constatar se ele continuará preso ou se após a audiência ele será liberado. Equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal, o IML, estiveram no local do crime para realizar os procedimentos necessários, incluindo a remoção do corpo e a coleta de evidências que serão importantes nas investigações. A nossa equipe está acompanhando o desenrolar do caso e a qualquer novidade traremos novas informações. Por enquanto, essas são as informações. Danilo Eliezer para a TV Antena 10.